Eu trouxe um adolescente que não era nada minha pra morar na minha casa e tipo, isso deu muito ruim, quase custou o meu casamento. Essa menina, ela cuidava da minha filha, porque assim, ela morava aqui na rua de casa e ela já tinha trabalhado pra outras vizinhas aqui. Então, quando eu precisei, que eu comecei a trabalhar, a minha filha tava com dois aninhos, eu conversei com ela, conversei com a mãe dela e ela aceitou vir trabalhar pra mim. Até na época, era assim, eu falei pra ela que por ser na mesma rua, se ela quisesse olhar na casa dela, ela olhava, se ela quisesse olhar aqui em casa, ela ficaria à vontade. Então, tinha dia que ela ia pra casa dela, tinha dia que ela vinha aqui pra casa e eu gostava muito dela, porque a menina sempre me respeitou, sempre respeitou a minha casa, sempre respeitou o meu marido. Só que aí, tinha alguns meses que ela tava trabalhando pra mim e a mãe dela resolveu que ia mudar pra outra cidade. E essa menina não queria de forma alguma, primeiro, porque ela tinha um namorado aqui na época, que eu acho que o mais que ela não queria mudar era por causa disso, né? E segundo, que segundo ela, ela gostava muito de trabalhar pra mim, ela gostava muito da minha filha e ela não queria deixar a minha filha. Então, todos os dias ela falava isso, sabe? Choramingava, que ela não queria ir embora com a mãe dela, que ela gostava demais da minha filha, que ela não queria deixar a minha filha. Quando foi um dia, faltava pouco pra mãe dela se mudar, ela virou pra mim e falou assim, eu posso morar com a senhora? E sabe o que que é ser pego de surpresa? Não dá tempo nem de raciocinar? Ela falou assim, eu ajudo a senhora, eu prometo, eu vou continuar a olhar sua filha, eu ajudo a senhora em casa e a senhora vai me pagar só a metade que eu já ganho aqui. E não foi por causa disso que eu aceitei. Eu aceitei porque a menina me pediu chorando e a minha filha também era muito apegada a ela. Então, eu nem dei tempo de raciocinar, ela me pegou de surpresa, eu falei assim, se a sua mãe deixar, pode ficar. Quando foi um dia, a mãe dela veio aqui conversar. Então, minha menina falou que a senhora deixou ela ficar aqui, é verdade, ela não vai dar trabalho e tal. E, gente, eu como mãe, eu não pensei que a mãe dela fosse deixar, eu não deixaria. E aí, eu falei pra mãe dela, foi, né, se a senhora deixar e tal, a mãe dela falou assim, a senhora vai cuidar dela pra mim? Falei, vou, né, ela é um doze menina, já tem dezesseis anos, é obediente. Ok, a mãe dessa menina resolveu deixar ela comigo. Eu não tinha tido nem a oportunidade de conversar com o meu marido. Eu tava buscando uma forma de contar isso pra ele, quando um dia a menina chega aqui em casa de mala e cuia. E eu fui obrigada a contar pra ele assim, supetão, ela vai morar com a gente. Meu marido ficou muito bravo. Ele repetiu o tempo todo que eu tava maluca, quando que eu pegava um adolescente, filha dos outros, pra morar na nossa casa, que ela ia dar trabalho, que ela ia me dar dor de cabeça, e eu explicando pra ele que eu fui pega de surpresa, que ela tava chorando, mas ele só ficava repetindo isso, sabe? Nas três semanas que essa menina ficou aqui em casa, gente, foi um verdadeiro sonho. A menina era um doce de menina, me ajudava demais em casa, olhava a minha filha, não me desobedecia com nada, tudo que eu falava, ela concordava, respeitava o meu marido acima de qualquer coisa. Só que aí, ela começou a querer sair pras festas com o namorado dela. Pensa só, um adolescente, na minha responsabilidade, menor de idade, claro que eu não podia deixar, né, gente? Qualquer coisa que acontecesse, ia ser responsabilidade minha. Então, eu falava pra ela que não, que quando a gente saísse, ela iria com a gente, mas sozinha, ela não ia pra festa. E aí, ela começou a se revoltar comigo, a me responder, sabe? A me maltratar, a não querer fazer as coisas dentro de casa mais, a não arrumar nem a própria bagunça dela, às vezes, ela me pedia pra sair, eu não deixava, ela trazia o namorado dela aqui dentro da minha casa, e ele me confrontava dentro da minha casa. Ele falava, assim, que eu não era mãe dela, que eu não tinha o direito de proibir ela nada, que ela só trabalhava pra mim, sendo que ela tava morando aqui, né? De um lado, esse inferno, a menina me desobedecendo, o namorado dela vindo me confrontar aqui, e do outro, o meu marido me culpando. Jogando a minha cara o tempo todo, que ele tinha me avisado, que ia dar problema, então, eu brigava com a menina de um lado, e brigava com o meu marido do outro. Eu aguentei essa loucura na minha cabeça, quatro meses. Até que um dia, eu falei pra ela, falei assim, olha, olha, do jeito que tá, eu não aguento mais. Eu vou ligar pra sua mãe, e vou marcar pra eu poder te levar embora. Ela virou pra mim e falou assim, que ela não ia. Falei, como assim? Claro que você vai. Ela falou assim, eu quero ver você me tirar daqui. Gente do céu, isso dá uma raiva na gente. Então, eu resolvi ligar pra mãe dela. Até aí, eu tinha aguentado a barra sozinha, eu não tinha reclamado pra mãe dela, mas eu vi que eu precisava de ajuda, né? Que eu não ia conseguir lidar mais com essa situação. Como que eu ia tirar ela daqui à força? Então, eu liguei pra mãe dela, eu contei tudo que tava acontecendo, e eu falei pra ela assim, olha, eu ia levar ela, mas ela falou assim, que não sai da minha casa. Então, eu queria saber se teria como a senhora vir buscar ela. E até aí, a mãe dela foi super tranquila, sabe? Ela falou assim, olha, como é meio de semana, não tem como eu ir. Mas se a senhora esperar, final de semana eu vou e busco ela. Beleza. Só que nisso, ela escutou eu conversando com o meu marido, que eu já ia arrumar as coisas dela pra ela poder ir embora no final de semana. Quando foi na quinta-feira, a menina sumiu. Ela simplesmente pegou as coisas dela e desapareceu. E eu já fiquei em pânico. Liguei pro meu marido, falei, a menina sumiu, vamos na delegacia. E a gente foi. Nisso que eu fui falar, que eu queria registrar a queixa pra polícia poder me ajudar, o policial falou assim, que eu tinha que esperar 24 horas pra poder registrar a queixa. E eu falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela não é minha filha, ela não é nada minha, ela tá morando comigo, né? Porque assim, assada, expliquei a situação. O policial virou pra mim e falou assim, mas a senhora também é doida, né? Como que a senhora faz uma coisa dessa? Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Aceitar ficar com adolescente, filha dos outros, dentro da sua casa. A senhora sabe o problema que isso pode te trazer? E o pânico que eu tava, ficou maior ainda. E eu fui procurar essa menina, procurava nos conhecidos aqui da rua, procurava nas meninas que falavam assim, ah, ela pode estar na casa de fulano, ela pode estar na casa de ciclano. Até a casa do namorado dela eu achei, mas eu não encontrava a menina. Você acha que eu dormi de quinta pra sexta? De jeito nenhum. Quando foi na sexta-feira, deu 24 horas, eu e meu marido, a gente voltou na delegacia, e a gente registrou, né, a queixa de desaparecimento da menina. E só depois disso, que eu liguei pra mãe dela, pra poder contar que ela tinha sumido. Gente, essa mulher, ela me fez, ela me colocou um terror psicológico, ela falou assim, que eu era responsável, que qualquer coisa que acontecesse com a filha dela, a culpa ia ser minha. Eu não cuidei da filha dela, que eu deveria ter contado pra ela o que tava acontecendo dentro da minha casa, e que ela ia registrar uma queixa contra mim. Nossa Senhora, vocês não estão entendendo. Eu fiquei, eu fiquei assim, tão assustada, com tanto medo, que eu saía nessa cidade, eu andava nessas ruas, sem direção. Eu não sabia nem onde eu ia procurar, menina, sabe, eu só saía, eu só procurava. Eu fiquei de quinta pra sexta, sem dormir, de sexta pra sábado, sem dormir. Quando foi no sábado, a mãe dela já tava aqui, a menina aparece, com o olho tudo roxo, os braços, tudo arranhado, o namorado dela tinha batido nela. E ela só voltou pra casa, por causa disso. ele tinha escondido ela, na casa de uma amiga dele. E aí, dizendo ela, contando pra mãe dela, né, que eles tinham ido numa festa, ela tinha bebido, ele também, brigaram lá, e ele agrediu ela. E aí, a mãe dela, queria prestar queixa, queria levá-la na delegacia, pra prestar queixa contra o namorado, só que ela não quis. Ela falou pra mãe dela, que só queria sair dessa cidade, logo, que não queria ficar aqui. Quando foi no domingo, as duas arrumaram as coisas dela, e foram embora. E me deu um alívio, gente. Naquele dia, eu bati o joelho no chão, eu agradeci tanto a Deus, mas tanto, e eu prometi que nunca mais, na minha vida, eu ia cair numa cilada daquela. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu tenho que concordar com esse policial, realmente foi uma loucura, sem tamanho. Eu sou mãe de adolescente, sei o quanto a adolescência é uma fase difícil, e ainda mais você pegar um adolescente que é filho de outra pessoa, é uma responsabilidade muito grande. Eu posso falar com propriedade, porque eu já passei uma situaçãozinha assim, tá? Já passei uma fasezinha difícil por querer apoiar um adolescente que também não era da família. Então, gente, se eu posso dar um conselho, em relação a isso, é não pegue um adolescente filho de outra pessoa que, de repente, está passando um problema, né, com a família, ou, de repente, no caso igual esse, não quer mudar e tal, e coloque dentro da sua casa. por mais que você queira ajudar essa pessoa, procure outros meios de ajudar, procure, sei lá, o conselho tutelar, tá? É a vara da infância e da juventude, porque é uma responsabilidade, é uma coisa muito... muito... qual que é a palavra que eu posso falar? Eu posso falar perigosa. Essa palavra é algo muito perigoso, por mais que a gente pense que não, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim a gente cresce cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e, de repente, ela aparecer aqui, é no e-mail que está aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história. Tá certo? Beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.